Olá, que Deus te abençoe. Hoje, vamos explorar algo que toca profundamente os corações de todos nós. Um mistério da palavra de Deus. Estou certo de que seu coração entenderá este estudo que vamos compartilhar. Contudo, para vivenciar plenamente o que vamos compartilhar, é crucial abrir com sinceridade seu coração para o perdão de Deus primeiramente. Muitas vezes, a busca pelo perdão é uma jornada pessoal muito difícil, e é por isso que esse vídeo é tão especial para você. Vamos compartilhar com vocês cinco versículos bíblicos que falam da essência do perdão, oferecendo não apenas sabedoria, mas também inspiração para enfrentar as dificuldades da vida com Cristo, como fala no livro de Colossenses 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Além disso, estes versículos não são apenas palavras, são mensagens reveladas pelo Espírito Santo que podem transformar sua vida. Se você está buscando entender melhor o significado do perdão, ou simplesmente deseja se inspirar para aconselhar ou testemunhar da Palavra de Deus, este vídeo é para você. Eu afirmo mais uma vez, a experiência desse vídeo vai tocar sua alma e iluminar seu caminho. Vamos começar essa jornada juntos. O tema perdão é recorrente na Bíblia, apresentando não apenas uma prática virtuosa, mas também um princípio fundamental para a vida cristã. A habilidade de perdoar é uma demonstração de amor, compaixão, obediência aos ensinamentos divinos. Ao explorar cinco versículos bíblicos que tratam do perdão, iremos mergulhar no contexto histórico de cada passagem, relacionando-as às situações contemporâneas. Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal Bíblia FA. Como é que vocês estão? Graça e paz a todos. Como eu já introduzi o tema aqui, hoje vamos falar sobre o perdão e vamos apresentar cinco versículos da Bíblia Sagrada que fala sobre esse tema. E o primeiro versículo fica em Mateus 6, os versos 14 e 15 e diz assim Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Esses versículos fazem parte do Sermão da Montanha onde Jesus ensina sobre a oração e destaca a importância do perdão. Na época, os judeus viviam sob uma lei do Antigo Testamento que muitas vezes enfatizava a vingança. Jesus, no entanto, introduz um conceito revolucionário do perdão como requisito para receber perdão divino. A aplicação para isso é o quê? Nos dias de hoje, a mensagem permanece relevante. A sociedade moderna, muitas das vezes, valoriza a justiça retributiva, mas o perdão continua sendo um antídoto poderoso para a amargura e a busca interminável por vingança. Ao perdoarmos, abrimos um espaço para cura e reconciliação, contribuindo para a construção de comunidades mais compassivas. O segundo versículo fica em Colossenses, capítulo 3, o verso 13. Diz assim, O contexto histórico por trás desse versículo é, Esta carta foi escrita por Paulo aos Colossenses, enquanto ainda estava na prisão, por volta de 60 a 62 d.C. Ele orienta a comunidade de viver em harmonia, destacando o perdão como um reflexo da Grécia Divina. Podemos aplicar para os dias atuais também esse versículo, onde, no cenário contemporâneo, as diferenças ideológicas, religiosas e culturais, muitas vezes causam divisões. A mensagem de suportar, perdoar é crucial. Ao praticarmos o perdão, promovemos a unidade e a construirmos pontes entre as pessoas, independentemente de suas diferenças. O versículo de número 3, que fala sobre o perdão, fica em Efésios 4, o verso 32. Diz assim, Antes, cedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. No contexto histórico, Efésios foi escrito por Paulo durante seu encarceramento também em Roma, por volta também lá de 60 a 62 d.C. Nesse versículo, ele destaca a imitação do perdão divino como um guia para as relações interpessoais. Como podemos aplicar, então, esse versículo? No contexto contemporâneo, marcado por polarização e conflito, a exortação de Paulo ressoa. Ao perdoarmos, demonstramos a compaixão que recebemos de Deus, contribuindo para a construção de uma sociedade mais tolerante e empática. E o quarto versículo a falar sobre o perdão como fica em Lucas 17, os versos 3 e 4. Diz assim, Atentai-vos para vós mesmo. Se teu irmão pecar, repreende-o, e ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes vier-te contigo, dizendo, estou arrependido, você tem que perdoá-lo. No contexto histórico, essa passagem ocorre em meio aos ensinamentos de Jesus sobre a correção fraterna. Ele destaca a importância de repreender com o amor e oferecer perdão repetidas vezes. Como podemos, então, aplicar esse versículo nos dias atuais? No mundo em que vivemos, onde a cultura do cancelamento é prevalente, a abordagem de Jesus é desafiadora. A prática do perdão contínuo, mesmo diante das repetidas, os repetidos erros, promove a restauração e a transformação mútua. E, por último, não tão menos importante, o quinto versículo que fala sobre o perdão. Marcos 11, verso 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. No contexto histórico, Jesus ali proferiu essas palavras durante sua última semana antes da crucificação, enfatizando a relação entre a oração e o perdão. Como podemos aplicar isso, então, para os dias atuais? Na sociedade, ela é marcada por ansiedades e tensões. A ligação entre o perdão e a oração permanece crucial. O ato de perdoar e a expressão de humildade é dependência de Deus, contribuindo para uma vida de paz interior e reconciliação. E para concluir sobre esses cinco versículos que falam sobre o perdão, ao explorar esses versículos bíblicos sobre o perdão, isso nos proporciona não apenas insights valiosos para a prática cristã, mas também orientações atemporais para construir relacionamentos saudáveis e comunidades resilientes nos dias de hoje. O perdão, como o ensinamento nas Escrituras, não apenas restaura as relações interpessoais, mas também reflete a graça divina que todos nós buscamos alcançar em nossas vidas. Que, ao seguirmos esses princípios, nós possamos contribuir para um mundo mais compassivo e reconciliado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você não for inscrito, deixar o seu like, compartilhar, comentar. Isso é muito importante para que o nosso canal continue a crescer. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.